Estamos agora em Bogotá, em um dos melhores restaurantes do mundo. É tudo muito sinistro aqui. Você que está no Brasil, quando vier em Bogotá, Colômbia, tem que vir neste restaurante. Certo? Estamos com toda a equipe Forever. Restaurante Andrés Carne de Reis. Passa para falar ao nosso diretor. Estamos muito felizes de ter aqui em Colômbia, Adriano Arestis. Estamos em Andrés Carne de Reis, um dos restaurantes mais importantes de gastronomia em toda a América Latina. Só recebe aqui, no mais, neste centro de Bogotá, mais de 2.500 pessoas. Casi todos, huespedes, ilustres e pessoas importantes. Temos a bendição de ter Adriano Arestis. Um guerreiro, um homem incrível que vem a compartilhar toda a sua sabiduria com as pessoas aqui em Colômbia. Muito obrigado a todos em Brasil. Sejam a esse grande líder. Têm uma pessoa que vai ao diamante e vai levar a você ao diamante. Sejam a ele e você será o diamante. Estamos no caminho. Primeiro apagado, para o apagado. Olá, um saludo a todos aqueles amigos de Brasil. Quero felicitarlos. Realmente, eles têm líderes importantes, líderes muito grandes. Como quem nos acompanha hoje aqui em Colômbia, Adriano Arestis. A quem agradecemos de todo o coração, realmente, por esta capacitación que nos está dando. Nos está iluminando e nos está dando as herramientas para chegar a diamante. Verdad? Agradecemos novamente aqui todo o equipo. Han sido três dias de maratão aqui em Bogotá. Em onde temos passado, temos gostado, temos disfrutado, nos temos capacitado. Verdad? Esperamos ter o placer de estar pronto ali também em Brasil. E esperamos novamente o regresso de Adriano e de outros líderes também que vêm de Brasil. Um saludo para todos. Eu sou o Forever. Yes! Fala, turma! Bom, um saludo a todos, a todos os amigos brasileiros. Nós passamos bem este evento com Adriano. Aprendimos muito, vamos todos para diamantes. Bom, eu também sou meio vaquero porque sou de Llanero. Assim que, um saludo a todos lá. Muito êxito, ok? Yes!